Olá, sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou a Bibiana Souza, terapeuta holística, e se você sente afinidade com a minha energia, esse programa é pra você. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Tati. Conheci a Tati há um tempo, num curso de Teta Healing, depois nós vamos falar mais sobre isso. E convidei ela aqui hoje pra conversar com a gente sobre as experiências dela, na terapia, sobre como ela vê esse universo energético, como isso faz bem pra vida dela e pode fazer bem pra vida de todos nós. Então, Tati, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho então de ti pro pessoal que tá em casa, pra eles te conhecerem, o que que tu faz, com o que que tu trabalha, o que que tu gosta, pra gente já ficar todo mundo mais íntimo. Então, boa noite. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Foi muito bacana. Eu já morei aqui em Farroupilha, então foi muito bacana ter voltado e ter essa oportunidade aqui hoje. Eu sou a Tati, eu moro em Caxias hoje, e eu sou terapeuta energética. Então eu trabalho com algumas terapias, Barras de Axis, Reiki Xamânico e Teta Healing também. E sim, como a Bibiana falou, a gente se conheceu, né, num curso de Teta Healing. Exatamente. E a gente a partir daí seguiu trocando, né? A gente troca terapias, troca conhecimento. Exatamente. A gente tem, assim, o mesmo perfil que adora falar sobre o que a gente faz. Sim. Muito. Adora trocar ideia, porque às vezes a gente tem uma visão que complementa a visão da outra ou que traz um outro parâmetro, né, energético, que daí pode acrescentar, que pode dar uma luz, que pode mostrar um caminho. Então a gente tem essa troca, né, através das redes sociais. E como ela, com as experiências dela e o conhecimento dela, agrega muito, né, ao meu conhecimento, eu achei que ela vai agregar muito pra vocês também aí em casa, tá? Vamos lá. Tati, então vamos lá. A gente quer entender um pouquinho como é que surgiu o teu interesse por esse lado holístico, por essas terapias, se teve alguma situação que te trouxe esse interesse, né, se foi uma necessidade que surgiu dentro de ti. Então pra gente começar a entender como é que foi esse teu início desse teu lindo processo de expansão. certo. Eu acho que desde pequena, né, eu sempre tive muita curiosidade, sempre me interessei muito por desvendar os mistérios da vida, né, estudar sobre essas coisas do universo. E pensando agora com essa pergunta, eu lembro que acho que com 13 anos eu tava fazendo um curso de PNL. Olha que legal. Com 14 anos eu tava fazendo um curso com um neurocirurgião que vinha de São Paulo e dava um curso uma vez por mês na Ux. Fiz um nível de reiki naquela época também, muito nova, assim. Muito nova. Muito nova. Nessa turma com esse neurocirurgião era engraçado porque eram pessoas mais velhas, maduras, né, buscadores, assim, e tinha eu e uma amiga lá. Então a gente era a diversão da turma, inclusive, né. Então eu sempre tive esse interesse e essa curiosidade, já transitei por vários caminhos aí, mas eu acho que o que realmente chegou e que me fez, assim, realmente adentrar esse espaço das terapias e perceber que não era mais só uma curiosidade, sim, uma necessidade. Foi no final de 2000 e no ano de 2018, do meio pro fim, quando eu comecei a ter umas crises de ansiedade. Então quando essas crises chegaram, né, e eu percebi que as minhas questões externas estavam chegando no meu corpo e foi muito desafiador sentir pra mim, eu nunca tinha tido, aí eu percebi que realmente eu precisava incorporar isso e olhar pra isso, né. Eu sentia a necessidade de entender o que que eu estava sentindo e o que que tava gerando dentro de mim ao ponto de se tornar um sintoma físico, né. É a tal da ansiedade que todo mundo tá na lida, né. Tá na lida, exatamente. Essa ansiedade, assim, esse sentir a ansiedade, ele abre as portas pra a maioria das pessoas no mundo holístico, né. E eu acho muito legal a gente falar sobre isso enquanto terapeuta, porque às vezes o pessoal que tá de fora, eles têm a visão de que quem trabalha com a terapia é porque tem todo o passo a passo de como fazer tudo ficar perfeito, né. É como se a pessoa trabalha com a terapia, aí ela acordou e disse assim, ai, vou fazer terapia porque a minha vida não tem problemas, porque a minha vida está perfeita e o pessoal de casa entender, né, que foi a nossa fragilidade, nossa necessidade que trouxe a gente pra esse meio, acho que também dá aquele acalento pra eles, né, de dizer assim, opa, eu posso trabalhar isso em mim, né, porque se elas conseguem auxiliar com esse conhecimento, com essa experiência outras pessoas, então em mim também isso vai fazer sentido. Porque eu sinto, eu não sei se tu sente que as pessoas às vezes colocam a gente num patamar, assim, de tipo assim, nossa, tu tá super zen, nossa, que esclarecida, nossa, que ai, que maravilha isso que tu tá falando. Quando, na verdade, a gente, foi uma necessidade que a gente sentiu, né. Esses dias eu entrevistei uma prof de yoga que ela falou, eu trabalho com yoga porque eu preciso trabalhar com yoga. O meu corpo necessita disso. Exatamente. E é isso que tu trouxe, né. Exatamente. Então, o teu corpo tava expressando através das crises de ansiedade. Uma necessidade maior. Uma necessidade maior. E aí, interessante, passou necessidade. Exato. Era só uma curiosidade, sempre existiu, mas aí passou pra essa necessidade. E é interessante porque, assim, não precisa ser esse o processo, né, do autoconhecimento à dor. Não. Mas ela faz mais sentido, né. Ela faz mais sentido. Então, aí, realmente, a gente, aí essa necessidade veio, assim, de firmar e botar raízes nisso, assim. É, e quando a gente fala, né, quando o teu corpo físico expressa alguma coisa, fica muito mais fácil pra nós humanos entendermos que aquilo tá acontecendo, né. Porque quando fica no padrão energético, a gente, sim, já entende isso, né. Mas é um desafio entender essa parte energética. Porque tu não tá conseguindo ver, tu não tá sentindo. É muito sutil, né. Muito sutil. E que nem tu falou, né, a gente tá num mundo de expiações e provas. Então, o materialismo, o físico, é uma necessidade nossa. Exatamente. Senão, a gente não estaria aqui nessa forma, né. Isso que tu trouxe, ele é muito importante ser comentado, que tu falou, do espaço, esse que nós, terapeutas, nos colocamos e permitimos que nos coloquem também. Exato. De que, a partir do momento que a gente se torna um terapeuta, a gente não tem mais desafios, né. Como se tudo estivesse resolvido ou ainda que a gente simplesmente acordou e, não, agora eu vou trabalhar com terapias porque eu sou extremamente bem resolvido com todas as minhas questões. É muito pelo contrário, né. Exato. Eu acho que é muito isso, assim, e isso foi uma coisa que me trouxe, né, barras de axis me trouxe muita clareza disso, sabe, de eu posso servir o outro com o conhecimento que eu tô adquirindo ao longo de uma vida inteira, né, mas eu não preciso estar perfeito porque eu estava muito nesse espaço do julgamento. Sim, a gente chega esse momento, né, que a gente entra. Como eu posso ajudar alguém se eu tenho tantos defeitos? Sim, sim, sim. Como é que eu, em que condição que eu vou achar que eu posso ajudar alguém se eu também tenho as minhas dificuldades? Exatamente. Então, barras me trouxe muito essa girada de chave, né, no sentido de que não, eu tenho os meus desafios, mas justamente por eu também já estar trilhando um caminho que as minhas vulnerabilidades, os meus medos, né, e as minhas dificuldades podem servir de incentivo, como o processo do acalento e de que é possível e de que se eu posso, todo mundo pode acessar, né, tá disponível pra todo mundo, basta ter o movimento, né, o desejo. Exatamente, basta o querer, né. Exatamente. Esses dias eu tava pensando sobre isso, né, porque sim, a gente tem essas cobranças, eu acho que é uma cobrança enquanto qualquer profissão, né, mas eu tava fazendo umas comparações na minha cabeça, né, ninguém chega pra ser atendido pelo médico, por exemplo, né, ah, chegou lá com uma virose, né, e aí o médico vai passar tudo que tem que fazer, o remédio que tem que tomar na hora que tem que tomar, né, como que vai cuidar daquilo, como vai se agasalhar, enfim, pra cuidar, pra gripe não piorar, algo nesse sentido. É muito difícil alguém olhar pro médico e dizer assim, tá, mas, tu também já ficou gripado, então como é que tu acha que tu pode me ajudar? Ninguém faz isso, né, mas enquanto a gente fala em energia, por quê? Porque o médico trabalha com sintomas físicos, é mais palpável, né, é uma profissão, não que a nossa profissão não seja antiga, ela é, mas ela não era regulamentada, não era aceita, né. É, era condenada, inclusive. Isso, era condenada, exatamente, né, então a galera era, que nem eu tava falando antes, né, era queimada viva, né, não podia falar sobre essas coisas mais energéticas, mas existe essa cobrança do profissional, mas a sociedade em si não cobra isso dos outros profissionais, né, e na nossa área a gente sente muito isso. Exatamente. Então a gente poder explicar pras pessoas que sim, nós temos os nossos processos, óbvio que nós temos as nossas questões, né, costumo dizer que se eu tivesse nesse grau evolutivo aí, que às vezes o pessoal imagina, eu não tava nem aqui, né. Exato. Já tinha virado uma família, já tava numa outra, vai, num lugar, espero eu, bem melhor, né, numas lidas bem diferentes, né. É pra isso que estamos trabalhando, inclusive, né. Isso, exatamente, por isso que a gente trabalha com isso. Então a gente tem que desmistificar, assim, um pouco essas crenças e entender e poder explicar pros outros que, mesmo assim, aquilo que a gente faz, a forma como a gente pode proporcionar algum tipo de ajuda, é muito válida e é muito benéfica, né. Então a gente tem os nossos processos, a gente tem as nossas necessidades, né, então a gente tem a nossa ansiedade pra lidar os nossos medos, as nossas limitações, mas a gente tem muito conhecimento também, a gente tem uma busca, a gente tem um caminho a trilhar e a gente tem a vontade, né. Então às vezes, até pro pessoal de casa entender, né, qual que é a base pra essas terapias que a gente trabalha? O querer, o estar disposto. Eu costumo dizer, também existe toda uma expectativa de que o terapeuta, ele vai te salvar, ou uma técnica específica vai te salvar, né. Sim. E é comum que algumas pessoas nesse processo, eu acho que tu deve já, já, né, ter vivido isso, ficar pipocando, né, de técnica em técnica, ou de terapeuta em terapeuta buscando o milagre e a salvação. Sim, porque chega lá com uma expectativa, ah, exige um pouquinho de mim, né. Não há técnica, né, ou terapeuta que salve, né, a gente é um auxílio. E tu já pode ter percebido, né, as pessoas pipocando de terapeuta em terapeuta, ou de técnica em técnica, né, buscando uma salvação, uma resposta. As respostas vêm à medida que a gente vai se dispondo e se colocando em permissão também de receber, né. Porque não existe uma técnica ou um terapeuta que vá te salvar. É muito sobre esse, o desejo, o querer, né, a motivação. E eu vejo muito no meu processo, eu vi e eu falo a disciplina. Muito importante. Não há movimento sem uma disciplina, né. Se eu sei que faz bem pra mim, pra minha ansiedade, por exemplo, meditar, pode ser que eu não conheça, não consiga fazer todos os dias a meditação, mas em algum momento eu vou perceber que aquilo que eu sei que já é benéfico pra mim está me fazendo falta. Sim. E aí entra a disciplina. Não, pra que que eu vou deixar chegar lá de novo se eu sei o caminho? Exatamente. Se tu tem a ferramenta, só que tu precisa usar. Eu tenho a ferramenta. E é isso mesmo, né. A pessoa, às vezes, ela entra com aquela expectativa, né, e diz assim, não, isso aqui vai tirar tudo, vai me salvar e eu não vou mais ter problemas, né. E aí é realmente que a pessoa fica nesse pipocar. Mas a gente tem que entender que o profissional, ele tá ali pra te mostrar caminhos. Eu falo isso muito nos meus atendimentos. A gente tem técnicas disponíveis, a gente conhece alguns caminhos. A gente ensina a meditação, já fiz vários programas ensinando a meditar. Agora, quem vai sentar a bundinha e quem vai trilhar isso é a pessoa. É a própria pessoa. Então, ela tem que querer. Sim. E muitas vezes, a pessoa, ela entra em processo terapêutico pra transformar um hábito, um padrão de comportamento que ela carrega há muitos anos. Uma crença. Nossa. Não vai ser numa sessão. Exatamente. Né, então assim, a pessoa fica 20 anos com aquele hábito. Daí ela faz 4, 5, 6 sessões. Mas não mudou. Sim, mas são 20 anos. Então, a gente vai tirando os véus, as camadinhas. Como uma cebola, né. Isso. Vai tirando as cascas. Isso. É um processo. Todo processo terapêutico é assim. Se tu for numa terapia que a gente chama clássica, enfim, convencional, com psicólogo, com psiquiatra, um tratamento assim, é um processo. Sim. Então, a terapia holística, a terapia energética, também é um processo. E aí, às vezes, parece que por falar por energético, por ter esse plus da energia, que é muito potente e muito benéfica, não é milagre. E tem o mito do milagre, né. Isso. Da salvação instantânea. Isso. Era isso que eu queria chegar, assim. Porque eu acho que a gente tem, a gente troca muito essas conversas e esses conhecimentos de acolher o nosso processo e entender que é um processo. É uma caminhada, né. Então, a gente também ajuda a se tirar desse papel de salvadora. E a gente quer que as pessoas também entendam que esse papel não é nosso, de salvadora. É um papel terapêutico. Nós somos terapeutas. É, eu acho que ninguém cura ninguém. Até essa fala, né, o curador, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente usa essa palavra. Sim. Porque ela é cheia de expectativa. Isso. Isso aí. E o curador, né, é a pessoa que se cura no seu próprio processo. A gente só oferece algumas ferramentas. E é óbvio, vai ter algumas que vão fazer mais sentido, sentido pra aquela pessoa que tá sendo atendida, vai conectar mais com a energia. Ok. Eu acho, inclusive, né, a minha opinião pessoal como terapeuta é que a gente não bebe de uma medicina só. Eu acho que tem muita coisa disponível. E algumas terapias vão fazer curas em um sentido, outras terapias vão fazer cura em outro espaço, né. Mas sempre nessa consciência, né, e nessa realidade de que não existe algo que vá salvar, né. Não projetar essa ideia e até esperar algo que ouviu de alguém, porque cada um tá no seu degrau. Então, a minha experiência com barras, por exemplo, que foi incrível, é uma. Daqui um pouco a tua experiência foi outra. Foi ótimo. A gente fez barras. Depois a gente vai falar específico sobre essa terapia. Mas foi ótima também. Exatamente. Mas daqui a pouco uma se identifica com uma terapia, outra com outra. E aquilo faz sentido pra aquele momento, né. E a disciplina que tu falou também é legal a gente aprofundar de que, pra tudo na vida, né. Eu sempre falo isso no Instagram. Gente, se tu for fazer uma reeducação alimentar pra cuidar da tua saúde, tu tem que ter disciplina. Tu tem que estar disposto, né. Tu vai ter que te organizar pra que aquilo aconteça, né. Se tu for começar um exercício físico a fim de melhorar tua condição, tua respiração, teu bem-estar, né. Tua postura, ficar sem dores. Tu precisa estar disposto pra aquilo. É a mesma coisa com a terapia. Se eu entendo o papel da meditação na minha vida e eu sei que com essa ferramenta eu me sinto melhor. Por que que eu vou deixar chegar num estágio, né. Onde talvez o meu processo tenha que ir mais lá embaixo, né. Eu tenha que dar uma recuada pra avançar de novo. Se eu estava avançando de uma forma benéfica, né. Por quê? Porque não teve disciplina. E isso é uma responsabilidade da pessoa. Não é uma responsabilidade da técnica ou do terapeuta. Mas aí me veio agora, e tu trazendo essa fala, eu lembrei... Nós terapeutas falamos muito isso, né. De quanto a pessoa está disposta a abrir mão da dor. Sim. Porque inconscientemente, né. A mente racional não compreende isso. Mas em algum nível inconsciente, quando a gente segura muito algo, por mais dolorido que seja, existe um ganho. Sim. Existe algo... Um benefício. Um benefício. Ele... A mente lógica não compreende, mas em algum nível, né. Num nível muito inconsciente. Muitas vezes é infantil, né. Sim. Essa crença. Sim. Uma necessidade... Uma criança... Uma criança... Uma criança dolorida. Exato. Que está ali imaginando que vai ganhar algo. E não quer soltar. Então também tem muito sobre essa... Eu acho que a disciplina, ela vem quando a pessoa se dispõe também a perceber, não, isso não está me fazendo. Eu vou ter que abrir mão disso. Então eu preciso abrir mão. Uhum. E o processo, ele é doloroso mesmo. Muito. Ele é doloroso. Eu ia... Eu tenho uma... É um luto. É um luto. É uma perda. É uma perda. Não necessariamente tu tem essa consciência, mas em algum nível da tua mente aquilo está agindo dessa forma, né. Exato. E até tem uma pergunta que acho que a gente pode fazer relação com isso. É... Quando a gente entra nesse mundo holístico, né. A gente não vive isolado. A gente está numa sociedade, numa família. Na Matrix. Isso, na Matrix, exatamente. A gente também tem que lidar com a aceitação dessas pessoas com que a gente convive e a aceitação de nós mesmos em vivenciar os nossos lutos. Porque a gente vai deixar pra trás muitas coisas para adquirir outras, sim, e aí vai de cada um pesar o que que vale e o que que não vale, né, que é uma questão pessoal. Mas, sim, a gente... Quando a gente entra nesse universo holístico, a gente vai deixando coisas pra trás. Então, a gente tem que viver o luto. Exato. E a gente tem que lidar, assim, também com as expectativas das outras pessoas em relação a isso, né. Então, a gente tem uma família, a gente foi criado com algumas crenças. Muitas vezes, deixar uma crença limitante nossa, a gente pode se cobrar de que a gente tá deixando a nossa família de lado, mas não é. Então, é todo um... Olhem o processão, né, Galena? Né? Sim, quando tu te dispõe, tu não faz um movimento só em ti, né? Tu faz um movimento ao teu redor. E, às vezes, esse movimento custa relacionamentos, custa trabalhos, custa amizades. Isso. Custa a gente. O braço não te encaixa mais. A gente começa, é inevitável, né, no processo de autoconhecimento, a gente vai se tornando seletivo. Sim. O processo de seleção, ele se inicia. Óbvio que a gente não vai poder se isolar, né, como tu disse. Mas, a partir daí, a gente começa a selecionar melhor, né, fazer melhores escolhas, assim. E, sim, a gente vai ter que lidar com o nosso autojulgamento, né? Isso. E, eu acho que isso é uma coisa também que, pra mim, foi um processo muito importante, assim. Eu percebi que eu me julgava muito. Eu me julgava muito. Quando eu parei de me julgar, automaticamente a minha necessidade de julgar o outro diminuiu. Muito. Porque eu não consigo, né, julgar o outro sobre algo se aquilo não faz sentido pra mim. Passa despercebido, né? Então, isso foi uma coisa muito importante, assim, no meu processo. E aí, como tu falou, vai ter familiares, vai ter trabalhos, amigos, pessoas, e elas vão estar em degrais diferentes. Mas, aí, tu muda o teu olhar e sai do espaço de julgamento para a compaixão. Isso. E não nesse sentido que eu disse que eu tô dizendo. Faz sentido. Eu olho, eu percebo uma limitação ali, uma dor. Mas, o sentimento prevalece ao de compaixão do tipo, é o processo dela. Isso. Aquilo não diz sobre você. Não é sobre você, isso. Não é sobre ti, é sobre ela. Então, ela tem o tempo dela, o processo dela, né? E eu acho que também, quando tu te julga menos, tu percebe, além de tu julgar menos os outros, tu acaba sendo julgada pelos outros também em menor escala. Claro que sim. Né? Porque quando a gente julga o outro, a gente presume de que a gente sabe mais, que a gente tá melhor, que a gente tá num outro nível, né? Então, e aí a gente sai disso e a gente se coloca como um protagonista somente da própria história, porque é só isso que tá a teu alcance. Exatamente. E aí, automaticamente, a pessoa também não te vê mais com desdém. Porque, por que a pessoa desdenha? Mas a gente ouve muito assim, ai, tá, mas ai, que good vá. Tem muito disso, né? Ai, nossa, a pessoa fala de ser grato, a pessoa fala de ver o outro lado. Ai, mas isso aí não tem problema pra se preocupar. Então, assim, por quê? Porque muitas vezes a pessoa se coloca num nível inconsciente de que tá melhor, o outro já quer te diminuir e já... Então, assim, o processo dos julgamentos, todos eles amenizam. Muito. Quando a gente começa a entender e se julgar menos. Menos. Começa aqui dentro, né? Isso. É de dentro pra fora. Isso aí. E uma coisa que o auto-julgamento e lidar com o auto-julgamento e diminuir, esse auto-julgamento sobre si, traz também, é a autorresponsabilidade. Isso aí. Que é uma coisa muito importante nesse processo. Gente, e é um desafio, né? Há uma, muito, e há uma frase que diz, né, que a gente está onde as nossas crenças nos permitiram chegar. Exatamente. É o limite. Então, exatamente. Então, é aonde eu estou me limitando e aí eu diminuo, assim, a quantidade de projeção que eu coloco no outro, né? Eu saio desse espaço de, não, eu sou a vítima, né? Eu tô aqui no... Eu tô sofrendo consequências dos outros. No trauma, no drama o tempo inteiro. Isso. Porque eu não enxergo a autorresponsabilidade, né? Mas, em algum nível, eu fiz uma escolha que me levou a um determinado lugar. Só que quando eu tô inconsciente, né, e cheia desses véus, né? Eu não comecei a tirar esses véus, eu acho que o outro, né, pode me submeter somente a uma determinada situação. Eu não me torno protagonista. Tanto no bem, né? No... No quanto no... No quanto eu não avancei. Exato. Entende? E essa é uma dificuldade que, de novo, né, nós aqui, né, nesse planeta, nessa vibração, nessa busca que a gente... Todo mundo escolheu, né? A gente tá aqui pra essa busca aí. Eu disse que nós saibamos, né? Exatamente. Eu falei outro dia sobre isso na pandemia. A gente realmente escolheu estar aqui neste momento. Foi uma escolha, né? E realmente, quando a gente se coloca como protagonista, a gente entende que a gente não avança por uma limitação nossa, mas que a gente é capaz de avançar, porque essa limitação, ela é só nossa. Então, a gente pode transformar ela. Sim. Né? E a gente tem... A gente coloca essa responsabilidade em todas as nossas relações. Nos nossos pais. Ai, eu tô assim nessa situação porque o meu pai é isso. Ai, eu tô nessa situação porque a minha mãe agiu dessa forma. Exatamente. Ai, mas o meu parceiro, o meu companheiro não supre... Gente, e tu? Né? Então, realmente, a pessoa tá com tantas camadas, tá com um véu que ela não consegue ver a potência que ela é. A capacidade que ela tem de ser responsável pela própria vida. E que ela está num local onde ela se colocou. E isso pode soar até às vezes meio agressivo. Duro, é duro de ouvir. Né? Porque a pessoa, ela tá num limbo. Ela tá numa situação, ela já culpou todo mundo. Então, ela se aconchegou na culpa dos outros. E ela vai ter que olhar que a responsabilidade é dela. E aí, chega duas terapeutas que falam isso. Você está no lugar que você se colocou. Se colocou. E aí, já chega assim. Opa, não. Não. Eu fiz isso comigo? Não. Foi fulano. Foi ciclano. Foi beltrano. Então, o olhar o todo da terapia holística também te traz essa consciência, né? Sim, sim, exatamente. Mas é que entender a autorresponsabilidade no processo e onde a gente chegou e está é meio que uma doença terminal, assim, né? São as fases. Primeiro eu nego. Depois eu dou uma barganhada com Deus. Bom, deve ter sido Deus. É, não. Não foi Deus. Então, eu acho que agora eu vou ter que aceitar. Sobrou eu, né? Então, vou ter que olhar pra mim. Então, exatamente. Agora é comigo mesmo. Aí, assim, né? Eu falo muito sobre isso nas aulas de filosofia do primeiro ano do ensino médio, que a gente fala sobre a felicidade. E aí, eu trago, então, algumas teorias filosóficas e eu falo pra adolescentes, né? Gosto. Então, assim, quando eu chego nesse patamar de informá-los ou relembrá-los, né? Ou contar pra eles, não sei, de que a felicidade é uma responsabilidade de si mesmo sobre a tua vida, parece que eu tô contando uma novidade. E eu vejo aquelas carinhas de, tipo, assim, é isso, é isso que eu tenho que perceber. Eu tenho que encontrar em mim. É, eu tenho que encontrar em mim. Porque, na verdade, o outro, ele só sabe dele mesmo. Ele te julga a partir da carga de experiência dele. Sim. Ele te define a partir dele, da visão dele. Aquilo não é uma verdade absoluta sobre ti mesmo. Ele não sabe quem tu é. Tá tudo dentro de ti. O acesso é por dentro. Inclusive a responsabilidade. Então, eu vejo aquelas 35 pessoas ali me olhando, tipo, assim, é ali. E daí eu continuo a aula. E daí eu continuo explicando o quanto esse caminho não é simples. Não é simples. Ele é um processo. E aí eu vou vendo o pavor. Mas é interessante, porque a autoresponsabilidade é o mesmo tempo que ela, nesse primeiro momento, ela te derruba, né? Porque ela tem que te trazer pra reflexão. Consciência. Pra análise, né? Racional das coisas. Ao mesmo tempo que ela te traz isso, ela também te empodera. Porque quando tu entende que tu também tem responsabilidade, tu entende que tu tem poder. Exatamente. É como se te devolvessem o teu poder. E aí tu entende que sempre há um outro caminho, uma outra possibilidade, uma terapia que vai te ajudar alguém. Entende? Que vai te dar um caminho, uma luz. Porque se eu me coloco como vítima o tempo todo, que caminho e que saída eu tenho? Nenhuma. Nenhum. Porque coloca a tua vida na mão do outro. Exatamente. Eu não tenho autonomia nesse processo. Então, quando eu entendo o papel da autoresponsabilidade, não só a sombra da autoresponsabilidade, mas a luz que a autoresponsabilidade traz, eu também consigo me empoderar. Exatamente. E começar a fazer escolhas mais conscientes, mais presentes, assim, né? De acordo com o que eu almejo e a pessoa que eu quero me tornar, né? Exatamente. Sim, porque se tu responsabiliza o outro, tu faz realmente esse papel, né? Tu pega a tua vida e tu coloca na mãozinha do outro, assim, ó. Uhum. Exatamente. Tu cuida. Então, tu dá todo aquele poder. Quando tu te autoresponsabiliza, tu diz, não, isso aqui é meu. Uhum. Ou seja, eu tenho a possibilidade de transformar isso. Sim. Eu falo muito isso no reiki. Quando a pessoa me dá um feedback, assim, ai, não sei o que que tu fez comigo. Amigo, tu chegou aqui, tu procurou terapia, eu apliquei a minha técnica, o meu aprendizado, mas eu potencializei aquilo que é teu. Sim. É da pessoa. Tá aqui. O mérito é, né? É da pessoa. Exatamente. E eu acho que é muito importante a gente ter também essa clareza e de trazer isso pra quem a gente atende. A gente também se tirar desse pedestal, sabe? Claro. Porque isso é um pedestal, porque às vezes a gente se permite ser colocado e é gostoso, né? O ego, né? A gente gosta de alguém. É, olha, nossa, salvou a minha vida. Isso. Não, pera. Isso, tava em ti, isso. A gente só usou algumas técnicas pra que tu pudesse olhar por uma nova perspectiva. Exatamente. Mas era teu. E é interessante que pro terapeuta, a gente se coloca nesse... Ai, o terapeuta e o cliente, paciente, enfim... Não, é uma troca, né? Eu, pelo menos, os meus atendimentos... Eu sempre entendo como é uma troca. E eu não sei se tem essa percepção e recebe isso, mas quando eu vou atender alguém e eu vou escutar a dor e a queixa ali do momento é como se eu tivesse me enxergando alguns anos atrás. Sim, 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 sim. Porque aquela dor também já foi a minha dor em algum momento. Já foi a minha... Em algum nível a gente acaba traindo, né? Sim. Exatamente. Porque a gente vai trabalhando aquilo em nós, né? Porque tá sendo trabalhado. E porque a gente tem aquela vivência, né? Não só o conhecimento técnico e... Mas a gente sentiu. Mas a gente sentiu. É, e eu sempre falo, né? Eu sempre trago uns feedbacks depois da sessão de reiki e eu deixo muito... Eu falo muito, eu sou muito carta aberta, assim, né? De, assim, eu sei que o que eu tô falando não é tão simples de colocar em prática. Mas eu tô falando pra mim mesma também. Eu falo isso. O primeiro ouvido que ouviu na gente. Isso, eu falo isso. Eu falo isso. Eu falo que vão falar, né? Eu estou falando pra ti, mas eu também estou falando pra mim. Porque, meu amor, nós estamos aqui no mesmo lugar. Sim, sim. Né? Então, isso é muito legal. Tati, eu quero que tu fale um pouquinho sobre as barras, como é que é esse trabalho, como é que é essa terapia, pro pessoal de casa conhecer também. Então, eu trabalho, né? Como eu falei, com essas três terapias, mas barras é o meu xodó, né? É a minha terapia preferida. Tanto é a minha terapia preferida que hoje eu já tô facilitando cursos, né? Eu já sou facilitadora de barras. Facilitar um curso de barras é ensinar para alguém, né? Essa técnica. Então, barras, ela é só uma das ferramentas de um universo inteiro de axis que a gente fala, né? E é uma terapia, então, na verdade, não é uma terapia. A gente fala que é uma técnica ou uma ferramenta. Tá. A terapia é no sentido, assim, não faremos uma terapia, uma conversa, uma sessão de conversa, né? O processo é, sim, a gente vai conversar um pouco sobre a dor, mas a pessoa vai se colocar em permissão de receber, né? Esse atendimento. E isso consiste em a gente tocar em 32 pontos. São 32 pontos que existem na nossa cabeça, né? E que cada um desses pontos corresponde a uma área específica da vida. E nesses pontos, a gente acumula crenças, padrões de comportamento, julgamentos, sentimentos, emoções, traumas relacionados àquilo. Que a gente, em algum momento, viveu uma experiência e acreditou fortemente que aquilo era uma verdade. E guardou. E a gente carrega para a vida. E a gente carrega para a vida e a gente, baseado nesse sistema de crenças, é que a gente faz as nossas escolhas. Então, Barras, a gente diz que é como se, quando a gente acessasse esses pontos, eu pegasse um computador, né? E eu começasse a formatar ou jogar na lixeira desse computador um monte de arquivo que já não serve mais. Porque eu usei, sei lá, 10 anos atrás. E hoje não faz mais sentido para mim. Pocupando espaço que não deveria. É perfeito. É exatamente isso. Então, quando eu jogo fora na lixeira esses arquivos, eu libero espaço. E quando eu libero espaço na minha mente, no meu subconsciente, eu consigo perceber situações, pessoas, possibilidades que eu não estava percebendo antes. Porque eu estava funcionando num looping. Lixo. Estava ali ocupando espaço e não te dava essa visão. Exatamente isso. Então, eu fico naquele looping, né? Fazendo as mesmas escolhas e trilhando os mesmos caminhos. Usando arquivos já ultrapassados. E sempre sustentado por uma zona de conforto, né? A mente, ela nunca, ela quer se sentir desafiada. Ela quer acomodação. A mente quer segurança. Ponto, né? Então, ela sempre vai escolher o caminho mais conhecido. E muito provavelmente é o caminho que não está funcionando, senão a gente não, né? Sim. Estaria em busca. Em busca de evoluir. Se estivesse ok naquele sentido, a gente não estaria nessa busca de evolução, né? E pra mim, assim, é o meu xodó, eu digo porque pra mim foi uma girada de chave na minha vida, assim, né? Eu lembro que quando eu cheguei pra receber, eu percebi depois que eu estava num limbo, assim, né? Mas eu não percebia. Foi muito interessante. Barras, ela traz muita clareza, assim. Muita consciência pros processos, né? É como se tu parece de se comportar nesse piloto automático, assim, sabe? E tu olhasse pras coisas com luz. Exatamente. E tu joga luz pras sombras, assim. E isso é uma fantasia também que o cliente muitas vezes tem, né? Ah, eu vou passar por um processo terapêutico e agora eu vou andar num delírio coletivo. Ai, nós vamos, assim, você vai estar leve. Não, muito pelo contrário. Tu vai olhar pra aquilo. Às vezes tu vai ter que olhar pra aquilo, né? Isso é um processo pessoal. O meu processo foi assim, eu tive que olhar praquilo e eu tive, e eu consegui, foi muito interessante porque eu consegui nomear um sentimento que eu tinha sobre mim mesmo, que eu não tinha nomeado ainda. E quando eu nomeei, que isso veio pra minha consciência, como eu me enxergava, foi aí que fez toda a mudança, sabe? Eu me sentia um fracasso na minha vida. E eu não conseguia dizer isso pra ninguém nem pra mim mesmo. Sim, não conseguia admitir. Não, não. Então, é isso que eu digo, é olhar pra sombra e nem sempre é leve. Mas foi o que me fez caminhar. Sim, porque tu não acordou no dia seguinte e disse assim, tá, não me sinto mais um fracasso. Não, tu teve que parar e dizer assim, ok, por que que eu me sinto um fracasso? Vou olhar pra isso. Exatamente. O que aqui na minha vida não funciona mais pra mim? E foi isso. E eu tava num limbo, eu percebi que eu não tinha sonhos, que eu tava só sobrevivendo, assim. Então, foi essa clareza, né? Então, base é muito isso, assim, traz muita consciência e além dos pontos, né, que a gente faz durante o atendimento, a gente entrega também pro cliente algumas ferramentas pra ele utilizar no seu dia a dia. Porque é muito sobre isso, né? É a tal da alta responsabilidade. Aqui, eu vou te facilitar um processo, vou te auxiliar. Mas tu vai trilhar esse caminho aqui. E o teu movimento, então a gente entrega, a gente trabalha muito com perguntas em axis, né, alguns processos verbais, que é, digamos, o teminha de casa, assim, o home care, né? Sim. Pra ir avançando nesse processo. Pra ir olhando aquela busca que tu tá. Exatamente. Eu fiz barras, né, com a Tati, e foi assim, realmente isso, assim, foi colocar um holofote naquilo que eu estava buscando, né, e dizer, não, ok, agora eu tenho que me aprofundar nesse sentido, porque senão eu vou continuar no mesmo processo, eu vou continuar no mesmo sistema, e é isso que está me incomodando, né? O continuar naquilo, apesar de estar aconchegante, sua linha de conforto, não. Exatamente. Eu tenho que olhar pra isso. É quentinho e confortável, porém, porém dói, né? A gente queima. Não acontece nada aqui. Isso aqui nada acontece. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito das perguntas de barras, né, que a gente se coloca como um questionador, e a gente fica atento às respostas, àquilo que chega, né, então pra mim é comum abrir o meu coração pro mundo. Exatamente. Eu sinto isso. Perguntas, elas fazem muito isso, né, elas te colocam num estado de vulnerabilidade que é diferente de fraqueza, as pessoas confundem a vulnerabilidade com a fragilidade. Isso. E não é, né, a vulnerabilidade é estar disposto a, né, é se entregar pro processo. E as perguntas, elas vêm trazendo muito isso, assim, elas vêm desafiar um sistema de crenças e vêm jogar luz. Pra onde a gente acha que não tem escolha, né? Pra esse limbo mesmo, assim, né? E aí a gente vai, a partir disso aí, trilhar os nossos caminhos, enfim, e as nossas buscas. Exatamente. Tati, então, quero te agradecer pela presença no programa, tá? Óbvio que nós queríamos muito mais tempo aqui. Nossa! Mas assim, né, é, então, né, mas assim, quem sabe a gente faz uma parte 2, uma parte 3, pra gente poder trazer novos assuntos, né, porque eu acho bem legal pro pessoal, acho que vai esclarecer bastante pra quem tá em casa. Então te agradeço de coração pela confiança, por ter vindo até a Fagopilha, né, por ter te aberto pra essa oportunidade, né, pra esse momento, pra trocar essa ideia com nós. E quero que tu deixe teu contato pro pessoal também, pra quem quiser entrar em contato contigo, conversar sobre as terapias que tu aplica, te seguir no Instagram, porque ela traz muito conteúdo legal lá, que acrescenta nas nossas buscas. Sim, muitas perguntas. Muitas perguntas, ela ensina a gente a utilizar, ela traz essas perguntas, ensina a utilizar, e o pessoal também vai dando feedback do que o universo trouxe de resposta, bem legal. Então, aconselho, então, todos teus. Bibiana, eu quero agradecer a oportunidade, sou muito grata por estar aqui, né, pelo convite, por ter me escolhido, né, foi muito bacana, adorei. Sim, super topo, outros convites. Vai rolar, vai rolar. Super quero já. Então, o meu arroba é Tatiana Cripa, e o meu, pode me chamar no WhatsApp também, né, é 549-915-1658. Então, sigam a Tati lá, que tem umas perguntas bem bacanas. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente, até a próxima. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.